É um pique novo, vai, vai aquecendo, vem aquecendo, assim, assim, rola fora, rola bem, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, fia, fia. Pra mulher é o povo, manda sequência do Peru lá dentro. Paulo lá fora, pia, Paulo lá dentro, fia, Paulo lá fora, pia, Paulo lá dentro, fia, Paulo lá fora... Bala fora, bala dentro, bala fora, bala dentro, bala fora, bala dentro, bala fora, bala dentro Desse jeito, vai aquecendo, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo O ritmo agora é esse, dentro da comunidade, vamos dar a buceta dela assim, assim, aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é um pique novo, vai, vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo, assim, assim, bala fora, bala dentro, aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é um pique novo, vai, vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo, assim, assim, bala fora, bala dentro, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, é um pique novo, vai aquecendo, vem aquecendo Emica Hit Emica Hit